Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um nosso vídeo de aula dessa manhã, né? Vamos lá hoje, que é 28 de outubro, hoje é o dia do cenário público, pessoal. Então, vamos focar em nossa aula aqui de língua portuguesa, que a gente vai começar da página 235, fazendo a correção das notificações da aula anterior, certo? Só pra gente não perder o tempo, porque tem criança que já mandou a foto, já corrigi realmente alguns livros, né? Me mandaram foto, já corrigi. Mas tem muitos que não me mandaram ainda também. Acho que a gente não quer deixar os livros, mas também não gosta de mandar as fotos, né? De um lado, eu entendo, mas a gente tem que fazer isso, ou deixar os livros, ou mandar as fotos, tá? Tem mãe que fala que eu não olho na mesma hora, né? Perdão, gente, eu tenho que cuidar de filhote, eu tenho que também, eu tenho que organizar as atividades negras, tem minha vida pessoal. E aí, quando eu não me respondo na mesma hora, porque eu não estou com o livro, às vezes eu não me mando nos pais, eu não estou com o livro, né? Não estou com os livros, pra mim, é, corrigi certamente. Tem umas questões que eu já sei, não é? Eu já mando logo, tá certo, ok. Mas caso eu não mando na mesma hora, eu retorno novamente em outro momento, tá? Eu não deixo assim corrigir. Vamos mais pra facilitar um de vocês que já me mandaram foto, e eu não corrigi, mas eu já corrigi tudo, mas vai que eu tô enganada, né? Então, lá, fica na página 122 as questões, que a gente vai falar sobre pronomes pessoais, né? Só um conteúdo um pouquinho complexo, mas dá pra gente entender e vocês, vocês pais aí, ajude os vídeos de vocês em casa se reforçando, vocês podem mostrar vídeo, explicando como é que funciona essa atividade, podem perguntar no grupo. E aí a gente consegue, é, tirar as dúvidas das crianças, tá? Ó, a primeira questão, vocês vão o que fazer? Empregue as expressões dos quadros aos respectivos pronomes. Tem a letra A, B, C e D. Observe que cada uma tem um pronome, dentro do singular ao plural. Aí vocês vão o que? Vão pegar uma dessas frases que estão no destaque, e vão colocar onde que se encaixa e qual pronome. Então, por exemplo, foi a bicicleta. Onde que tá, foi a bicicleta? Quem, quem, poder, qual pronome, casaria com essa frase? Então, eles, eles juntariam, ficavam bacana, legal, dá um pronúncio, não, é, legal. Então, ela foi a, ou bicicleta, não, perdão, biblioteca, pessoal. Ela foi a biblioteca. Então, ela quem foi? Então, a frase casou com o pronome aí. Eles vão para quem? Para a escola. Nós vamos conversar. E letra D, eu vi dois conversando. Eu vi os dois conversando. Se a gente achou a mesma situação, está no plural, ou está no singular, perdão, e vocês vão transformar para o singular, ou está no singular e vocês vão transformar para o plural. Por exemplo, ela encontrou o Edgar na biblioteca. Então, elas encontraram o Edgar na biblioteca. Eu acordei cedinho, né? Nós acordamos cedinho. Ele está com os sapatos sujos. Eles estão com os sapatos sujos. Vocês sabiam de tudo. Vocês sabem, sabiam de tudo. A mesma situação na terceira, pessoal. Vocês vão marcar. Tem as cores aí, né? O eu fica azul, né? Vais ao baile amanhã? Qual casaria? Casaria aí de qual? Não, não, não. Seria o quê? Tu, tu vai ao baile amanhã. Ou vamos até a biblioteca? Nós vamos até a biblioteca, né? Então, na página 217, a mesma situação. Uma situação muito semelhante com a outra está no singular e vocês vão transformar para o plural, tá? O mesmo simples. É muito parecido com a segunda questão. Lembrando que a quinta questão, no caso, vocês vão dizer qual pessoa está aí na frase. Nós é o quê? Primeira pessoa, segunda pessoa, então é a primeira pessoa do plural. E tu é a segunda pessoa do singular, certo? Então, na página 28, a mesma questão, vocês vão só sublinhar quem são os pronomes, que são ele, eles, ela e nós. E vocês vão, na sexta, na mesma situação. Vão colocar, aí tá os verbos, vocês vão colocar um pronome para o plural, um sentimento que está aí presente, tá? Que é tipo, vaidosos, eles, vaidosos. Brinco, eu brinco. É educada, ela é educada. Jogamos, nós jogamos, certo? Mesma situação na oitava, tá? Tá aí os pronomes de uma coluna e vocês vão colocar ele na segunda coluna de acordo, que vai dar a ver a concordância aí com os pronomes e os suscetivos e adjetivos que estão aí presentes, né? A mesma situação é na nobre, é o texto pessoal, vocês vão substituir os pronomes por nome próprio, tá? O nome de pessoa, tem os pronomes, vocês vão colocar o nome de uma pessoa e isso é o critério de vocês. Passando para o conteúdo novo, que fica na página 229, hoje a gente vai falar de que palavras são A, L, E, L, I, O, R, por exemplo. Já trabalhando essas testemunas, elas vão ser terminadas em A, L, E, R, I, R, U, A, L, A, L, A, L, A, L, A, L. Continuando, cada vez vai ser o quê? A, L, I, L, L, U, L, U, L, U, L. Se eu não tiver errado, são todas, estão todas, estão. Então, são essas os falamentos de hoje, tá? A gente vai trabalhar. Aí tem um texto na página 224, né? Um pequeno texto, onde vai dizer, as palavras destacadas são escritas com E, L, O, L no final. De cima, leia as palavras no texto que você vai encontrar, só com E, L e O, L. Mas aí, abaixo, tem um exemplo de palavras que eu terminar. Por exemplo, papel. Observe que na escrita da palavra, papel, vocês vão encontrar o quê? O, L, U, L. A mesma situação que acontece em soldado. A palavra soldado, vocês vão lá e identifiquem essa escrita. Soldado. Soldado. Tem o quê? O, O e o L. E tem várias palavras aí. Onde vai ter o quê? Mel, bananal, feltro, fralda, culto, curva, milto, funil, farol, touro, caracol e sol. Observe que são terminadas, né? São escritas, no caso, não é terminadas. São escritas. Tem esse presente, essa, essa sigla aí, pessoal. Vamos lá, e olha, já, ó, viu que minha questão é tão simples? Por isso que hoje eu dei continuidade, né? Só na atividade anterior e a gente vai continuar com essa atividade. A atividade simples na qual são palavras que vocês se deparam, que eu digo, vocês nem percebem, às vezes, que a sua escrita dessa forma. Pode ser no meio da sigla ou no meio da palavra, no final da palavra, no início da palavra. Só que ela, sim, está presente e escrita dessa forma. Bom, aí tem, assim, a primeira questão que eu vou responder de acordo com esse conteúdo. Tem as imagens aí na página, na página 230, que são as palavras que estão escritas nesse quadro. Vocês vão só repassar pra cá, tá? É, 231, a mesma situação. Tem as palavras que estão faltando acida. No caso, a L, 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 O, L, O, L. Vocês vão completar, tá? Lembrando, ó, quando vocês veem assim, tia, tem questão aí que tá, por exemplo, assim. Aí tá assim e assim. Quer dizer, tá o quê? São duas palavras que podem ser escritas. Por exemplo, essa aqui, vou dar uma ideia pra vocês. A, L, é o quê? A, L. E pode ser o quê? A, N. Viu? Aí, no texto, na casa, vocês vão encontrar. Tem palavras que estão assim, é porque existe duas palavras que são de novo, né? que são, vai ser inscrito algum desses aqui, certo? Já tem isso aí, vocês podem observar que tem até de dois, três, né, tem aí. Na terceira fechão, vocês vão ler as palavras e completem as frases, né? Aí tá as palavras em vocês, de A a D, vocês vão completar de acordo qual dentro dessas frases caberia essas palavras aí que são inscritas com essas frases, tá? E a quarta, vocês vão fazer uma frase de acordo com a palavra mel, sol e abril, ok? Na quinta, que fica na 232, também a questão vai ter A, B, C e D. Vocês podem observar que no livro de vocês tem muitas atividades assim. O que é, o que é? Escreva a resposta no diagrama. Tem mãe que já me disse, porque eu estou com dificuldade nessa questão. No livro de vocês, português, tem muito isso. Desde o início até agora, eu estou aqui na parte dos programas que deparam muitos tipos de questões e você observa que os pais têm dificuldade de auxiliar os filhos. Então, é uma vacina, produto retirado da água do mar. Qual é? O sal. Então, vocês vão colocar um diagrama aí que vai caber as letras que formam a palavra sal, tá? A mesma situação da B, da C e da D. E aí, já na sexta questão, é decifrar códigos. Por exemplo, a primeira questão aí tem as palavras e tem as figuras, o desenho. Vocês vão juntar a figura com as palavras, né? E formar uma frase, tá, pessoal? Qualquer dúvida, me procure também, tá no privado, eu me tire as dúvidas. Página dos inscrividores, né? Mesma situação, vocês vão completar, tem sal, mal e cal. Aí tem as palavras que vocês juntarem. Então, vai as questões aí simples que a gente faz desde o início, né? Lá nos primeiros, então a gente faz muito esse tipo de atividade. Na hora da questão, tem as figuras na coluna. A gente faz aí na outra coluna, na terceira coluna, figura, e vocês vão ligar para a outra primeira coluna como a terceira, de acordo com a segura. Certo? Então, na página 234, a gente trabalha na próxima aula, tá? Que é uma atividade de intercâmbio de texto, que vocês sabem, toda final da atividade a gente tem um intercâmbio de texto. Mas isso daí fica para a próxima aula. É importante que vocês assistam essa aula, vou para o meu grupo do WhatsApp. Por quê? Porque semana passada eu não pedi para fazer as atividades da aula anterior, né? Da aula e fizeram as atividades aí, mandaram a foto. Por quê? É sinal que não estão assistindo a videoaula, né? Então, é melhor vocês assistirem para a gente não ficar meio perdido, nem erro. Vocês mandam as atividades para me responder, sem o que eu não mandei. Certo? E até a nossa próxima videoaula, na próxima semana, no caso, quarta ou quinta-feira, já colocou o nome que a gente já fez e muda. E a gente vai continuar a nossa aula em língua e portuguesa, tá? E até a próxima aula e beijos a todos.